Eu namorava uma rapariga e ela andava sempre posto de mim. Ah, filho, tens de me fazer umas décimas também. Ah, é, não sei qualquer dia para... Tanto, 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 tanto que um dia... Já estão feitas. Então digo mais de lá. Já não digo. Pronto, já estão para dizerem. É grande e é de dizer em que digo. Já dormi na tua cama e já os teus rostos beijei. Já alegrei os teus carinhos e outras coisinhas esqueci. É o mote. Já aqui chorando na saída tinha um ano que eu tinha. E eu as duas já andava quando aos três as venci. Nem sei como eu não morri porque ainda era de mama. Aos quatro já tinha dama e aos cinco estou bem lembrado. E sem precisar de nada, já dormi na tua cama. Ah, ela dizia, é mentira. Ah, tá, mas então, não. Ora bem. Aos seis anos fui à missa pela mão da minha mãe. E aos sétima, lembro-me bem que eras a minha derriça. Me tias mental cobiça. Quando eu os reis completei, aos nove até eu tentei que interdia de namorarem e aos dez não posso gravar. Já os teus rostos beijei. Ela dizia sempre que era mentira. Era verdade que eu tinha. Bom, quando eu onze anos fui, já sabia o que era amor. E aos doze, uns sete os calores me fizeram ser felizes. Aos treze, dez e quinze nós fôssemos amiguinhos. Aos quatorze, alguns beijinhos querem esse o meu intento. E aos quatorze, chegou-se o tempo. Dê-lhe o que lá vocês queriam. Aos quatorze, a terceira. Quando eu de seis anos fiz, ainda tu disse uma vez. Que aos dezessete talvez tu vieses a ser minha. Aos de oito, me entretinha com o amor que eu arranjei. Aos de nove, eu pensei a te dar toda a atenção. E aos vinte, porque eu te dei mão. E outras coisinhas que sei. É claro.